Venho da cidade e já venho cantando Trago um garrafão que venho chupando Grupo para pessoas com o que é negativo, né? Olha pra você ver, o grupo é meu, cara. Tá aqui seu grupo. Que legal! Quando eu falo que eu sou burro, eu não... Não é zoeira, não é meme. Eu realmente sou burro, sinceramente. A única coisa mesmo que eu sou inteligente, cara, é... Eu sou tão burro que eu nem sei. E como é? Como é que é o bagulho? Parece, assim, aqueles videozinhos de WhatsApp muito engraçado. Gamezinha do indiano. O maluco tem a voz do Goku criança, velho. É amigo assim que é legal. A gente precisa de amigo retardado. Apesar que o maluco tá mais papai do moleque. Mas olha só, gente. Quem é essa cantora, velho? Ó, tá com verificada que mal não conheço essa bicha. Acho que ela canta e dá. Ô, que isso? Ai, meu, parece a Paula Fernandes, doido. Igualzinha. Mas sei lá. Essa Paula Fernandes aí tá meio diferente. Acho que ela canta a pimba de fogo, não é? A sentada de fogo... Eu vou dar pra um negão, olha. Que isso? Essa fruta aqui é um kiwi, né? Sei lá, mano. Isso aqui parece um toba, não é mesmo? Essa fruta. Estranho. Você conhece esse fruto? O que que escreveram aqui que eu não consigo entender essa merda? Kiwi... Não, pera aí. Eu sou burro, mas acho que eu não sou tanto, né? Kiwi é com W. Ou sei lá, isso aqui pode ser um W, mas a ortografia da pessoa é melhor que a desse cara. Eu nem sei quem que é esse cara. Eu vou pesquisar no Google ainda pra saber quem que é. Em caso afirmativo, qual é seu nome? Ti... Tiago? Santa mãe do céu! Nossa, esse é muito burro, velho. Eu não daria nem um zero, não. Acho que eu levava esse caso aí lá na diretoria e eu aprovava o maluco. Venha pra mim agora! Esta fruta! O que que é esse calvo aí? Por que que ele tá sendo tão... Eu esqueci a palavra. Vem! Você precisa chamar! Como assim? Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Pô, peraí. Não é grupo pra pessoa burra? Que bom, vai mesmo. E tá chegando! Tá parecendo eu fazendo live, pô. Pedindo dinheiro. Vai mesmo. Dinheiro, venha! Pra já, patrão. Dinheiro, venha! E vai mesmo. E a gente... Tem até gringo no bagulho! O cara perde até a voz de tanto dinheiro que ele pede. Na moral, viu, gente. Dá um valeu aí, entendeu? Venha, valeu! Venha! Que tipo de creche é essa, velho? Eu preciso ir, mano. O cara deve ter falado pro povo que se eles não dessem dinheiro hoje, o satanás ia estar debaixo da cama deles. E o povo foi mesmo. Essas coisas só fazem a diferença se forem abertas. É, você abre o guarda-chuva e se proteste do fogo, né? Você abre o livro e frita um ovo. E isso aqui é um tanto de algodão, né? Até que as manicure lá usam, pá, né? Mas o que que tem a ver com esse negócio todo? Dá pra abrir um pulmão? É, peraí que fez sentido isso. Mas peraí, acho que isso aqui não é um pulmão não, né, pô? Não, pô. É um pulmão, não é? Ah, não é? Ah, é um cérebro, mano. Porra! Pensei que fosse um pulmão mesmo. Se entra nesse grupo aqui, fica burro. Ah, vó. Essa menininha aqui já é vó? Pelo amor de Deus, prende o cara que fez isso, é. E a neta dela? A neta dela parece que tem a mesma idade dela, né? 15 fotos provando que os genes podem ser muito poderosos. Mentira! Se é mentira, por que que meu vó era bonito desse jeito? E eu vim aqui parecendo uma tuê? Ó, vai se ferrar, meu irmão. Tem gene coisa nenhuma, não? Então nove já é vó aí, tá vendo? Opa, que delícia! Não me come, sua vaca. Nossa, que... Que país é esse? Que país é esse? O Acre não é, né? Mil milhão de anos... Ah, o Mato Grosso! Ah! Essa eu demorei, velho. Nossa, que Mato Grosso. Ah, não. Sério, da VTube? Tá brincando comigo, né, pô? Já estão dando a quarta dose? Nossa, sr. Qual a quarta cia, qual a quarta cia, cara? Eu já não vou monetizar esse vídeo por causa disso. Ih, caiu, é? Olha isso. Atuação 10x10, velho. Porraquinha nova aí. Pô, vê, tudo limpinho, né, pô? Esse cara fica tudo perdido. Sai! Que? Cara, que roteirista preguiçoso, velho. Bom, cara... Eu vou ter que ver essa série só pra ver esse tipo de cena. O negócio parece ser muito bom. Ah, não, cara. Essa cena aqui eu vi, fiquei morrendo de dó. Se a VTube se soltar disso, ela rola isso aí como se ela fosse aquela corrida do queijo. Não solte, VTube. Por favor, Deus vai te ajudar. Ah, aliás, pô, VTube é a maior jogadora do Big Brother Brasil. Podia ser até o Lázaro Barbosa que ganhasse uma prova. Mas ela ia lá e abraçava essa pessoa. A menina chegou longe. Tudo com o simples poder de ser fria e calculista. É a Vichelbi. Hum, ódiozinho do Arthur, velho. Quem não viu isso aqui é que não usa internet. Ah, e detalhe, mano. Detalhe, detalhe. Elas olham, cara. Elas olham e eu vou te dizer. São fáceis porque elas são pobres. E aqui, cara, é... Minha carta do Instagram, né? Cheio de inscritos. Funciona demais. Funciona demais. Depois eu conto a história. Nossa, sabe? Arthur também é frio e calculista. Se você for uma mulher e tiver afim do Arthur, seja pobre. Porque você vai ser fácil pra ele. Ele gosta de mãe. É fácil. Principalmente se for ucraniana. Se você for ucraniana e tiver afim do Arthur, fica com ele. E nunca mais compra o papel gênico na tua vida. E se você cagar, ele vai limpar a tua bunda com a língua dele. Não é call. É ligação. Aprende isso aí, viu, galera do Discord. Não é job. É trabalho. Aprenda isso, influenciador digital. Não é deadline. É prazo. Eu não sei o que é deadline. Não é budget. É orçamento. Eu nunca ouvi falar em budget. Não é meeting. É reunião. Aprenda isso, funcionário do XX Tentacion. Não é mindset. É mentalidade. Eu nunca ouvi falar em mindset também. Por mais termos profissionais em português. Pô, verdade, meu irmão. Porque olha, a única coisa aí que eu entendo é call e job. Se uma pessoa chegar pra mim e falar Ai, você não tem em mindset. Eu vou falar pra ela. Não mesmo, pô. Eu uso um caixinha de som aqui, ó. Nos vídeos. Eu sou exatamente dessa forma aqui. Eu tenho carteira de carro. Eu guio o carro desde 2018. Só que eu fujo de baliza. Mas apesar que é o seguinte. Baliza. Ela pode parecer fácil. Só que se for pra você fazer baliza quando tem um tanto de gente na rua. Ah, mas pra contar pra assim também não, né, meu irmão? Não dá pra entender o negócio. E nessa baliza aí, meu irmão, você consegue entrar até de frente nela. Entendeu? Mas se for uma baliza muito fechada, mas que o carro consegue entrar lá, eu não consigo fazer esse negócio. Vai lá, barbeira. Vamos lá, vamos lá. Não, não. É o seguinte. Vai lá pra frente. Controle isso da roda e vem pra trás. Isso, isso. Vira a roda. Vira a roda. Vira a roda trouxa. Vai. Vira a roda trouxa. Não, não. De novo, de novo. Vai lá pra frente. Isso, porta. Agora, com o troço da roda e chega. Isso. Vem, vem. Vira, vira. Boa, boa. Chega, chega pra frente um pouquinho. Isso aí. Boa, cachorra. É nóis. Aí, de boa. Falou. Olha que filha da égua. Parece que essa vagaba bate na minha frente. Eu vi esse vídeo antes e tô... Por um lado, a trolladora aqui meio que ajudou ela a fazer uma baliza corretamente. Aí, na hora que ela conseguiu, ela pegou e saiu. Essa mulher é incrível. Hum, ucranianas. Que delícia. Slenderman do Val, mano. O que isso tem a ver com burrice, né? Ah, não. Pera aí. Teve um pouco de burrice nesse negócio aí mesmo, né? Pô, o cara é deputado. É óbvio que alguém vai espalhar esse negócio. Pior que os caras pegam e falam. Não, pô. Foi tudo na brincadeira ainda. Oi, refugiado. Botei o menino pra me ajudar aqui. Dizendo que sabia soldar. Botei pra soldar um cabo na marreta. Olha o jeito que ele soldou o cabo, ó. Tá rendeu? Quer desmantê-lo? Caraca. Ô, pedo, cara. Ah, esse cara não fez isso. Ô, Cris. É o Cris e a taxa, meu irmão. Cris e taxa. Com a senhora na bunda. Acabou que o cara pensou. Ô, filho do mamãe. Era pra você pisar na bunda e no ombro. Não no meio das minhas costas pra quebrar ela. Caraca. Aquela parte do hino que fala. Em teu seio. Então você se acha, carnal? Será que eu nunca parei pra pensar nisso na minha vida? Em teu seio. Será que é que é seio de peito mesmo? Não sei. É do brasileiro mesmo, você é meio branheiro. O cara... O bloco do cara tinha acabado de sumir. Aí, finalmente, sumiu o bloco nessa merda. Você não pode publicar o comentário por tritadinho. É por isso que o Facebook perde dinheiro. É por esses bloquezinhos. Idiotinha. Que eles dão nos outros. Quais são as estações do ano valendo? Nossa, essa. Olha, olha, olha. Trigo nela. Trigo nela. Acho que o cara só é bom na queimada mesmo, velho. Tem essa não. Então...